Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal 111 Coelhinhos. Hoje vou fazer um vídeo muito diferente. Este vídeo é especial para mim, é para eu ver daqui a 5 anos. É um vídeo de mim para mim. Resolvi fazer este vídeo porque quero reunir todas as expectativas que eu tenho para o futuro. Quero rever daqui a 5 anos o que é que eu no passado. Ou seja, agora, se estiver a ver neste momento, já estou eu no futuro. Portanto, olá Matilde! Quero, então, poder ver quais são as perspectivas que eu tenho para o meu futuro. E daqui a 5 anos gostaria de poder fazer um segundo vídeo, reagir a este vídeo. E ter um bocado de noção da minha evolução dentro de 5 anos, como é que eu estou. Ou se as perspectivas realmente coincidiram com a realidade. Façam vocês também, para vocês mesmos, um vídeo. E criem um canal no YouTube, se calhar. E coloquem lá, nem que sejam em privado. E assim fica lá aguardado. E daqui a 5 anos voltam a rever. E é um vídeo interessante e tem piada. Então vamos lá começar! Hoje é dia 28 de maio de 2020. Estamos a uma quinta-feira. Estão 32 graus no Porto, em Portugal. Está um dia maravilhoso. E eu, neste momento, sou recém-licenciada em design de produto. Tenho 23 anos e estou desempregada. Criei recentemente este canal no YouTube sobre tudo à volta dos coelhos, onde dou dicas para donos de coelhos. E a minha perspectiva do futuro é que eu consiga criar uma marca, 100 e 1 coelhinhos, e faça design de produtos para legomorfos e roidores. Ou até mesmo para outros animais, como cães, gatos e até mesmo animais de quinta. Gostaria de criar produtos para esse tipo de animais. Portanto, isto é o que eu tenho agora em partida. Eu estou à procura de emprego na minha área, mas não estou a ter muita sorte. Especialmente nesta época em que estamos a viver, neste momento com o vírus. E está a ser um bocado complicado, mas felizmente eu criei este canal e estou a adorar partilhar as ideias. E estou a ter um belo feedback, o que é sempre bom. Muito obrigada a todos por assistirem e é isso. Este é o meu presente, é o que está a acontecer neste momento. Agora, daqui a 5 anos, eu vou ter 28 anos. Eu espero já estar casada, porque neste momento tenho 5 anos de namoro, portanto já vou ter 10 anos. Eu já espero estar casada. Confesso que gostaria de casar com 23 anos, porque é o meu número da sorte. Mas já vai ser possível por vários motivos, nem... Dinheiro... Mas eu espero já estar casada. Espero já ter pelo menos um filho. Espero continuar com o canal do YouTube, continuar a partilhar. Espero ter sucesso no YouTube com o canal e de ser possível criar parcerias com outras marcas. Isso seria excelente. Gostaria de ter a minha própria marca, 101 Coelhinhos, como já referi. Eu gostaria de fazer o design dos produtos para coelhos, logomorfos, assim como roedores ou outros animais. Espero que a minha profissão seja, assim, de designer de produto. Para animais é o que eu vejo neste momento. Espero ser YouTuber e continuar a partilhar todo o meu conhecimento e partilhar todo o meu desenvolvimento e crescimento a nível profissional. Agora sim, vou referir desejos que eu gostaria imenso que tivesse daqui a 5 anos. Mas que acho muito pouco provável de ter porque... Dinheiro, né? Mas eu gostaria muito de viver numa casa à beira da praia. Eu adoro o mar, adoro a praia. Adoro desportos como o surf. Tenho uma grande paixão pelo surf. Adoro desenhar e pintar. E esse tipo de ambientes inspira-me imenso para criar, ser criativa. Adoro pintar e desenhar, adoro as cores. Portanto, é um sítio que eu acho que seria muito feliz se vivesse. O local que eu mais gostaria de viver seria na Ilha dos Açores. Já ouvi dizer que a Ilha dos Açores é o Havaí do Atlântico. E eu realmente sou uma pessoa muito ligada à praia, ligada ao mar, ao surf. Gosto imenso. E definitivamente seria um local onde eu gostaria muito de viver era nos Açores. Portanto, se estiver neste momento nos Açores daqui a 5 anos, seria excelente. Gostaria de permanecer em Portugal. Não quero viver fora de Portugal, na Ilha dos Açores. Acho que é um local espetacular e eu iria adorar viver lá. Também gostaria de experienciar viver durante uns tempos em outros locais sem ser em Portugal. Mas lá está, isso não é uma prioridade para mim. Mas se acontecer, ficaria muito feliz. Desde que possa levar então os meus coelhos comigo e os meus animais, pois nunca os deixaria para trás. Espero já ter viajado bastante. Espero que a minha lua de mel tenha sido no Egito, porque é o local do planeta Terra que eu tenho mais desejo de conhecer. E eu gostaria e acho que seria muito especial se a lua de mel fosse efetivamente no Egito. Mas não sei se será possível, porque é um local um bocado difícil de se visitar. Mas eu tenho imensa curiosidade, eu adoro tudo o que é misterioso, as pirâmides do Egito. Tudo do Egito eu adoro e gostaria muito de visitar. Portanto, eu espero que já tenha visitado. Mas se não tiver de visitado também, não me importo, mas espero um dia visitar. Espero que todos os meus irmãos já sejam casados. Eu tenho cinco irmãos, somos seis ao todo. Eu sou a mais nova, já tenho uma irmã casada, ela já tem três filhas e está à espera do quarto. Espero que daqui a cinco anos que ela já tenha pelo menos mais um ou dois. E também gostaria que os meus outros irmãos já estivessem casados e começassem também a ter os filhos. Para que coincidisse com os meus, assim, os primos seriam todos mais ou menos da mesma idade e era giro. Gostaria muito que os meus filhos tivessem primos da idade deles para poderem brincar. Eu não tive essa sorte. Eu tenho mesmo muitos primos e eles são todos mais velhos que eu, muito mais velhas. Portanto, eu não tive tanto essa sorte de ter primos da minha idade para brincar. E senti um bocado isso, mas espero que para os meus filhos que eles tenham primos da idade deles para brincarem. Estas são as minhas perspetivas para daqui a cinco anos. Não me estou recordada muito mais que eu queira referir. Mas, pronto, já são bastantes tópicos que eu referi aqui e espero que se realizem todos. Seria fantástico. Agora vou falar diretamente para mim, para mim do futuro. Isto é muito estranho. Olá Matilde, espero que esteja tudo bem contigo. Quero que saibas que neste momento estou um bocado incerta sobre o futuro. Como sabes, não tenho emprego e sou recém-licenciada. E receio um bocado de que demore bastante tempo a começar a juntar dinheiro para começar a formar a minha família. E começar a ser mais independente. Eu espero que esteja a correr tudo bem contigo. Que pelo menos algum dos tópicos que eu referi que se tenha realizado. Espero que esteja tudo bem. Que esteja tudo bem com a nossa família. E que estejas muito feliz, principalmente isso. E é isso. É tudo por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. É um vídeo diferente, mas eu tinha imensa curiosidade para fazer. E espero mesmo que daqui a cinco anos veja este vídeo. Espero que tenham gostado. Façam para vocês mesmos. Vão ver que é muito bom pensar nas perspetivas do futuro. E sonhar um bocadinho com o futuro. Com aquilo que nós desejamos. É sempre bom. E dar-nos alguma perspetiva de futuro. E é isso. Espero que tenham gostado. E vemo-nos no próximo vídeo. E vemo-nos no próximo vídeo.